Casas Bahia, hein, Rogério, como é que você tá, meu irmão? Tô bem. Sempre bom te receber aqui, rapaz. Com alegria, sempre. Como é que foi? O Black Friday arrebentou. Graças a Deus, sobrou as expectativas nossas aí. Tô de boa. Mas o Black, ele ainda continua na Casas Bahia, os últimos dias aí, pra aproveitar as ofertas aí do Black Friday. Até porque a dedicação do Casas Bahia é total. Total, dedicação total, você. O que você trouxe hoje, vamos ver, irmão? Gente, a gente trouxe muita oferta. Vamos aí, produção, vamos lá. Vamos fazer as telas primeiro, Natália? Vamos fazer as telas primeiro. E aí a gente vai passando aqui e falando. Vem aqui, vem aqui pra gente fazer a tela aqui, ó. Vem cá, vem cá. Tem muita coisa aqui, olha só. Gente, olha só, tem muita oferta aí. Tá sem as telas aí? Pera aí, que eu dei um BO. Tá, se tiver, eu tenho aí. A minha voz aqui tá falando que deu um BO aí. Deu um BO nas telas? Não tem problema. Arruma aí que nós vamos falar dos produtos aqui. Não tem problema. Depois a gente fala nas telas, vai. Gente, a gente tem celular. Olha só isso aqui. Dá uma olhada nesse lindo aparelho. Qual que é esse aqui? Esse é o A04. Olha só isso daqui. O A04. O A04 é o Galaxy. Da Samsung. Top de linha. Top de linha. Excelente aparelho. Precinho. Vai cair na tela agora pra vocês verem. Que preço imbatível que a Casas Bahia trouxe pra vocês. Tem muita coisa bacana hoje. A gente nesse final de Black Friday. Olha só. 599, é isso? 599. A gente faz a suspense pra dar a esse cliente ver que a gente tem o melhor preço. Celular Galaxy A04. 64 GB, gente. Muito importante. Bateria de 5.000 amperes. Sabe por quanto? Guto? 599. É só na Casas Bahia. Pagamento no Pix no plano controle. 64 GB, bateria de 5.000. Essa bateria dura uma vida. Essa bateria é excelente. Uma das melhores do mercado. Plânea traseira dupla, tela de 6,5 polegadas. Plano controle. No plano controle. 599. E tem muito mais. Joga aí as ofertas. Gente, olha essa aí. Olha essa oferta que a Casas Bahia traz pra vocês. Super airfryer. Britânia. 5 litros. Sexto removível. Essa linda airfryer aqui. Por 369. 5 litros. Tamanho família. Tamanho família. Por 369 à vista. E tem muito mais. Olha só, gente. Vamos lá. Olha essa. Essa é pra família inteira. Lavadora Electrolux. Uma super lavadora Electrolux. 8,5 kg. R$ 1.599 no Pix. Gente, na Casas Bahia a Black continua. Essa super lavadora por R$ 1.599 é só na Casas Bahia. E tem muito mais. Vamos ver. Vamos lá. Tem mais. Tem muito mais. Guarda-roupa. Bartira. Arezzo. Três portas. Guto, olha só. Nove gavetas com o pé. A gente quer com o pezinho. Nove gavetas. Isso é importante esse pezinho aqui que dá pra limpar por baixo direitinho. Dá pra limpar por baixo. Dá. É melhor pra você. Isso. Se precisar. São nove gavetas. Três portas de correr. Vê que eu compro menos espaço, né? Isso. Com bastante repartição. Olha só o precinho. Parcelinha que cabe no seu bolso. Olha só. Doze vezes de R$ 89,90 no cartão Casas Bahia. Gente, doze vezes de R$ 89,90. Super oferta. E tem muito mais. Pra você que quer aproveitar essa Black, quer fazer o seu cartão Casas Bahia, é muito simples. Vai até uma casa Casas Bahia. Nós temos 23 Casas Bahia no estado. Sete Casas Bahia aqui em Campo Grande. Vai numa Casas Bahia, fala com o vendedor. Eu quero fazer o meu cartão Casas Bahia com o seu documento, sujeito a análise. E tem o quê? Anuidade grátis. É isso mesmo. Anuidade grátis. Se você só comprar na Casas Bahia, você nunca vai pagar anuidade. Nunca vai pagar anuidade. Anuidade grátis. Pra sempre. Comprou só na Casas Bahia com o cartão Casas Bahia, feito agora, não paga anuidade. Olha só, gente. Então, corre pra qualquer loja faz. Qualquer loja faz. Vai fazer a análise na hora ali. Se der tudo certo com a análise, já sai na hora. Na hora, na hora. Já pode fazer a primeira compra. Na hora, pode fazer a primeira compra. Nossa, show de bola. Quer fazer o carnezinho? Vai pra Casas Bahia também. Parcela até 60 dias pra você começar a pagar. Em Campo Grande, no centro, temos três lojas. Pode procurar lá o Super Antonino, gerente lá da 14. Grande Antonino. Grande Antonino. O Alexandre lá da Marechal Rondon. E eu tô ali, na Dom Aquino ali, do lado ali, no anexo ao Pato Central. Pode procurar a gente ali. É uma satisfação receber vocês lá. Casas Bahia, dedicação total a você. Vamos ver um abraço, irmão. Obrigado, viu? Tamo junto. Que show de bola. Esse Rogério é danado, né, rapaz? Olha, Casas Bahia tem pra você sempre o melhor. Estendeu a Black Friday pra você ter mais vantagens ainda. Faz o seu cartão, como ele falou. Se você usar só nas Casas Bahia fazendo compra lá, você não vai pagar anuidade nunca. Ou seja, a economia é muito grande com os produtos e ainda você tem a economia com o cartão. Casas Bahia, os preços Black continuam nas Casas Bahia.